Bom, pessoal, é o seguinte, recebi aqui no IOP e-mail, um e-mail de um cara, que ele me mandou esse link aqui, tá? Cara, o link é muito da hora, o link é muito da hora. Ele mostra todos os serviços que não precisam de KYC e que podemos usar, tá? Por exemplo, a BISC, eu já uso, BISC eu já uso, tá? Legal. Mas olha só, eu usava esse cara aqui, ó, SMS Forsax, que precisa da Light Network, nem sei falar o nome. Mas aí eu vi que existe esse aqui, ó, SMS Pool, que aceita o Monero diretamente por SMS. Então, basicamente, tá? Tem vários links aqui para Exchange, você tem que, você tem que confirmar, meu amigo, tá? Você tem que confirmar, tá? Ó, VPN pagando com o Monero, né? Você tem que confirmar, beleza? Beleza? Legal, né? Então vamos pegar aqui esse aqui, que eu acho que vou usar esse aqui, ó. Né? Vou, na próxima vez, vou usar esse aqui, cara. E aqui ele tá explicando, legal, vou usar para o website. E aí ele me abre o website. Você tem que confirmar, beleza? Já vou deixar isso aí. Eu acredito que não precisa de celular, cara, tá? Eu vou usar isso aqui, e aí depois eu vou... Eu vou mandar... Eu vou mandar para vocês um vídeo explicando como que eu utilizo. Porque esse aqui, eu já usei, até coloquei já no canal, tá? Esse aqui, ó. Só que ele precisa... O pagamento é pela Light Network, Light Network, sei lá, tá aqui, ó. Cara, e eu achei muito chato, muito chato essa merda, cara. Eu achei muito chato essa merda, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, não tem e-mail pelo Thor, hein? Hum, isso talvez pode ser um pouco complicado. Mas tudo bem, eu posso usar uma VPN randômica aqui. E eu posso, naturalmente, jogar tudo pelo Thor, né? E usar o link sem o link Thor, né? Aí de olho, no caso, tá? Mas eu posso usar usando o Thor Browser. Dá. Mas aí eu vou ter que digitar o URL dos caras lá, entendeu? Legal. Pô, cara, várias coisas bacanas aqui. Tá? Deixa eu ver aqui um aqui que eu não conheço aqui. GPT-4. Nem entro nessa merda aí, não, cara. Tá? CoinSwap. Tem umas coisas que eu nunca vi na vida, hein, amigo? Pelo amor de Deus. Confirme. Confirme pra caramba esse negócio aqui, tá? Muito legal, bicho. Ó, a URL tá aí em cima pra você ver. Obrigado pela dica, o cara que me mandou esse link. Muito obrigado, tá? Me ajudou e vai ajudar muita gente. Até mais. Tchau.